Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam saber, faz 47 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Muito bem, faço consulta com os orixás através do jogo de busos, faço consulta com o baralho cigano. Não atendo o telefone, o telefone atrapalha o meu trabalho. Toda consulta que eu faço, trabalho que eu pego, é tudo pelo WhatsApp. E os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Então, agora chegou o momento da cigana, o momento pra você que quer saber da sua vida, um pouquinho da sua vida. Então, todos os dias, às 18 horas, tem o momento da cigana. Cigana Sulamita, ela conhece o destino de cada um. Então, aqui tem três montinhos e você vai fazer o seu pedido mentalmente e vai escolher um montinho. Então, nós temos o número um, o número dois e o número três. Você vai escolher o que você desejar, tá bom? Escolha pra que a cigana fale um pouco de você. Cigana orienta e deve seguir as orientações da cigana, porque ela não falha. Tá bom, meu bem? Vamos pra primeiro montinho, quem escolheu, primeiro montinho. Vamos ver o que a cigana fala pra você em todas as áreas da tua vida, resumindo. Com poucas palavras, porque senão o vídeo fica muito grande. Você está se encontrando sem um segmento meio que desnurteado. Às vezes te dá uma vontade de sair sem destino, sem rumo, não deixar nem endereço. Você está necessitando de ajuda espiritual. A sua vida sentimental não está bem e isso te desestrutura. Você também está passando por uma dificuldade financeira. Mas a cigana sulamita fala que se você colocar Deus no comando da tua vida, você vai ter seguimento, vai ter sorte no amor, vai aparecer em sua vida. Uma pessoa que vai te amar muito e de repente a situação, a sua vida sofrerá uma transformação positiva. Confie. A cigana diz que você vai erguer a taça da vitória, mas mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de falar, passe a pensar positivo, a ser grato pelo que você tem e agradecer a Deus e a espiritualidade, ao universo. Assim sua vida vai caminhar. Tá bom, meu bem? Para quem escolheu o segundo montinho, vamos ver o que a cigana escolheu. vai dizer para você, olha, está dando a justiça na sua vida. Você que tem um divórcio encravado, esse divórcio não sai. Existem bens materiais no meio desse divórcio todo e a pessoa está querendo te sacanear, você vai vencer. Então, também, essa parte da sua vida, você tem que deixar para trás a respeito do que te pertence financeiramente, vai vir em suas mãos. A justiça vai falar mais alto e você vai ter, logo na sua vida, uma pessoa para te trazer carinho, para te fazer feliz e você vai ser feliz no amor e vai prosperar. Tome um pouquinho de cuidado com a saúde, angústia, melancolia e até depressão. Então, respire fundo e Deus no comando da sua vida. Tá bom, meu bem? Vamos para quem escolheu o terceiro montinho. Vamos ver o que a cigana vai dizer para você. Você levou um baque da vida, decepção amorosa? Pessoas que você trazia como se fosse do próprio sangue, te decepcionou? Então, você, de repente, levou um baque que foi fundo no poço, mas isso já está sendo superado, atravessou, mas tem que estar superado. E a cigana fala que você vai superar todo esse desafio que passou pela sua vida, você vai superar, mas que você tem também que buscar no alto, que, no caso, o Deus que habita em cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração. Você não deve curvar, você deve erguer a cabeça e saber que Deus existe em você. E aí, sim, as coisas vão dar seguimento a partir da hora que você sair dessa sintonia negativa completamente. Então, meu bem, o que passou faz parte do passado. Começa uma vida nova agora. E você vai ser bem-sucedida na vida. A cigana comprovando, assim, você sendo vitoriosa ou vitorioso. Porque serve para homens e também para mulher escolher essas cartas. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.